Esse cara aqui criou esse livro infantil em apenas um final de semana, utilizando duas IA, Inteligência Artificial, e depois ele publicou e colocou seu livro à venda na plataforma Kindle da Amazon. Por esse motivo, muitos artistas e escritores ficaram revoltados com ele, principalmente porque ele colocou passo a passo aqui no Twitter dele, explicando como ele criou o livro. Então eu vou estar testando as duas IA que ele usou. Eu vou começar mostrando aqui pra vocês o chat GPT. É uma inteligência artificial que conversa com você por meio de texto, e foi a IA que ele usou pra escrever a história do livro dele. Pra utilizar o chat GPT, vocês vão ter que criar um login, e aqui eu posso conversar com ele. O chat GPT, ele é inglês, mas você pode falar com ele que você fala português, e aí ele muda português. Eu vou falar aqui com ele, olá, você pode falar português, eu sou brasileiro. Pronto, agora ele já está em português. Eu vou pedir pra ele escrever uma história sobre um menino que quer ser astronauta. Você poderia escrever a história de um menino brasileiro que quer ser um astronauta. Vou dar um enter aqui. E ele está escrevendo a história aqui. Pronto, ele já escreveu aqui a história pra mim. Eu já tenho aqui a minha história pronta, de um menino chamado João, que é brasileiro, tem 10 anos de idade. E o sonho dele é ser astronauta. A IA, a inteligência artificial, ela me criou essa história, baseado no que eu pedi pra ela. Então, eu já tenho aqui praticamente a história pronta. Se eu quisesse, eu poderia pedir pra dar uma melhorada aqui. E ir pegando ideias com ela pra mudar alguns detalhes da história. Mas vamos manter a história assim. E agora eu vou mostrar pra vocês. Pra fazer as imagens do livro, ele usou o bot MeJourney, que gera imagens a partir do que você escreve. Essa IA, ela não é gratuita, mas você pode estar testando ela. E eu vou estar mostrando pra vocês como é que funciona. Quando vocês adicionarem essa IA no Discord, vocês vão estar clicando em qualquer um desses noobs aqui. Esses noobs aqui são as salas. E aí, pra imagem de vocês entrar, vocês vão colocar aqui, barra, imagine. Ó, já até apareceu aqui, gente. Aí aqui em Propit, eu vou escrever a imagem que eu quero que a inteligência artificial desenhe pra mim. Aqui é essencial que você descreva a imagem que você quer em inglês. Aí você fala assim, ah, mas eu não sei inglês. Então, você abre aqui uma aba do Google Tradutor e escreve aqui o que você quer. Menino vestido de astronauta. Ó, aí eu vou copiar aqui. Colo aqui. E se eu quiser acrescentar mais detalhes, eu posso estar colocando vírgulas aqui, ó. E vamos lá, eu vou escrever aqui realista. Vou copiar aqui e vou colar lá, que eu quero realista. Aqui também eu posso colocar, se eu quiser com uma vírgula, é a qualidade da imagem. Se eu quiser uma imagem 4K, coloco 4K. Vou dar um Enter aqui. Percebam aqui que ele tá carregando a minha imagem. Tá em 0%. Quando ele carregar a minha imagem, ele vai tá mostrando. Ele fez aqui, ó, gente, as gravuras, ó. Aí aqui vocês podem ver que tem um número aqui. 1, 2, 3, 4. Que é assim as imagens, ó. 1, 2, 3, 4. Que é a quantidade de fotos que tem aqui e com qualidades aqui diferentes. Aí no caso, eu gostei dessa última foto aqui. Eu clico aqui, ó. Pra baixar a foto. Ele demora um pouquinho, mas ele vai criar essa foto pra mim em 4K. Porque ali ele tá só demonstrando a foto, né, em tamanho pequeno. Aqui ele vai criar a foto pra mim em 4K. Ah, ó lá, ele fez, gente, a foto. E aqui eu posso clicar. Pra salvar a foto. Ele ia salvar a foto aqui pra mim. Em downloads. E aqui nós temos a foto do João. Que sonha em ser um astronauta. Se eu quiser, eu também posso voltar aqui e baixar essas outras fotos. Se eu quiser essa outra foto aqui, era só clicar aqui no 3. Se eu quiser essa outra foto, era só clicar no 2. Se eu quiser essa outra foto, era só clicar no 1. Ou também eu posso fazer mais fotos refinadas desse menino. Clicando aqui nesse círculo. Eu cliquei ali no círculo. E ele já me deu mais opções da imagem do menino, ó. Ó, tem mais aqui também, ó, gente, ó. O menino já dentro da nave aqui. O menino ali de lado. E esse bot, MidJourney do Discord, como vocês podem ver, ele é muito bom. Só que ele tem uma limitação, porque ele é pago. Aqui eu tô usando ele só numa versão teste. Depois que acaba o teste, você não pode mais fazer imagens nele. Pelo menos não na sua conta do Discord. Se você usar outra conta do Discord, você até consegue. Mas na sua conta, você não vai conseguir mais, porque ele tem essa limitação. Eu encontrei um aplicativo. Eu vou tá ligando meu celular aqui, mostrando pra vocês. O aplicativo é esse aqui. O Fotolip. Que ele serve tanto pra edição de imagem, Quanto também pra criação. O Fotolip, ele também faz a mesma coisa que o MidJourney. Você pode tá pedindo pra ele criar uma imagem. E o legal de tudo é que ele cria gratuitamente. Vou clicar aqui em Make All Art. E aqui eu peço pra ele criar a imagem que eu quero. Eu vou escrever aqui pra ele criar também um menino vestido de astronauta. Pra gente ver como fica. Vou colocar aqui vírgula. E vou colocar realista. E vou colocar realista. Coloquei aqui a mesma coisa que eu escrevi no MidJourney. E vamos ver se vai sair um desenho parecido ou diferente. Ah gente, a qualidade do MidJourney eu achei melhor pra uma ilustração de livro. Mas vamos colocar aqui pra ele criar outro pra eu ver. Ó, aqui ele tá tentando fazer um menino meio humano, né? Será que se eu voltar aqui e colocar ilustração, será que ele faz melhor? Vamos escrever aqui em inglês, illustration. Tá, eu coloquei illustration, vírgula, realist. Ó, agora já saiu diferente. Saiu desenhado. É, agora já tá saindo mais desenhado. Então gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Lembrando que o link de tudo que eu mostrei aqui no vídeo vai estar aí abaixo na descrição. E se você quer fazer um livro e você não tem um editor de texto, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro vários editores de texto, alternativos ao Office e gratuitos. É só você clicar no card aqui em cima que você vai estar conhecendo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Que eu vou estar sempre trazendo novidades aqui pra vocês. E se quiser comprar controles USB ou outros acessórios para o seu PC, links abaixo na descrição. Até o próximo vídeo. E tchau.